O Fórum da Liberdade deste ano aborda o tema O que se vê e o que não se vê, baseado nos ensaios do economista francês Frédéric Bastiat. Nossa mesa principal é composta pelas seguintes autoridades. Presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Michel Gralha. Representante da Presidência da Câmara dos Deputados, deputado federal Jerônimo Gergen. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Ginter Spode. Sul-Procurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Daniel Rubim. Senadora Ana Amélia Lemos. Reitor da PUC, irmão Joaquim Clotet. Representante da Presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Walter Nagelstein. Presidente da OAB RS, Marcelo Bertolucci. Presidente da FederaSul, Ricardo Russovski. Representante da Fê Comércio, Arno Gleisner. Presidente da ADVBRS, Telmo Costa. E saudando Telmo, saudamos todas as entidades parceiras presentes. Presidente do Conselho de Administração da Gerdau, Jorge Gerdau, Jorge Gerdau e Johan Peter. Diretor de Comunicação e de Planejamento da Souza Cruz, Fernando Bonfiglio. Diretor de Varejo e Marketing da Ipiranga, Jerônimo Merlo dos Santos. Saudamos também as demais autoridades presentes, participantes e estudantes presentes ao evento, representantes da imprensa, senhoras e senhores, ao mesmo tempo que convidamos o prefeito José Fortunati para compor a nossa mesa de honra. Prefeito que acabou de chegar, seja bem-vindo. Convidamos, neste momento, todos os presentes a ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro Inicialmente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores Gerdau, Ipiranga e Souza Cruz E aos nossos apoiadores Agradecemos ainda a parceria institucional CNI, Confederação Nacional da Indústria E FIERGS, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul As parcerias da FACE, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia E da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Citamos ainda os seguintes patrocínios Patrocínio do livro Frederic Bastiat, Renner Apoio do livro Pensamentos Liberais, 17ª edição Edição do livro Frederic Bastiat, Book Editora Saraiva Patrocínio da mostra Cidades Sem Impostos Fecomércio, Renner, Instituto Mises Patrocínio da realização do almoço de abertura A celulose rio-grandense E patrocínio da realização do coquetel de boas-vindas Instituto Lingue e Instituto Mises Convidamos para compor a mesa Também o presidente da Assembleia Legislativa do Estado Deputado Pedro Westphalen, por favor Seja bem-vindo Então para dar as boas-vindas Fará uso da palavra o presidente Do Instituto de Estudos Empresariais Michel Gralha Autoridades já nominadas Senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao 26º Fórum da Liberdade Estamos neste momento No melhor local da América Latina Quem sabe do mundo Para debatermos ideias, conceitos E tudo mais que ainda temos Graças à liberdade Pensar é um grande ativo nas nossas vidas Poder expressar é ainda melhor E tudo isso sem qualquer controle Seja qual for É a única forma de construirmos uma nação próspera Muito do que realmente temos Aprendemos a valorizar quando perdemos E será que estamos valorizando nossa liberdade E o que é pior Será que não estamos perdendo esse valor tão importante Infelizmente Em nosso país Há quem defenda a censura A tentativa de calar uma opinião contrária A agressão física ou verbal E a liberdade E o que se vê de tudo isso Ou melhor O que não se vê Esse é o nosso tema central Chega Não podemos mais olhar para a verdade aparente É preciso aprofundar Quebrar a película de vidro Que muitas vezes reflete uma inverdade E o que é pior Acreditamos nas inverdades Por puro comodismo É difícil buscar espaço Crescer Lutar pela liberdade Que tanto gostamos de exaltar E defender O mais fácil é reclamar Conformar-se com o que é imposto E simplesmente passar pela vida Sem sequer olhar para trás E muito menos para a frente Pois é O brasileiro Se quiser crescer E viver em um país melhor Precisa mudar Libertar-se de uma cultura paternalista Em que aguardar o Estado É a saída para todos os problemas Esqueçamos os ditados populares Que trazem à tona O pior de tudo isso Quem espera sempre alcança Alcança o quê? Quem espera Não deveria alcançar nada Deveria continuar sentado Esperando Mas no Brasil Pasmem Pode ser que alcance No final do mês O Bolsa Família E o pior Com a contribuição De cada um de vocês Aqui da plateia Um homem prudente Vale mais que dois valentes Pronto Acabaram com o nosso painel De empreendedorismo Pois no Brasil Quem não é muito valente Não empreende Não gera riqueza Não gera emprego Ser prudente é negativo? Claro que não Mas ter o dobro da importância Da valentia Parece uma grande covardia Com o perdão da rima Os ditos populares Refletem a cultura de um país E nós O que fazemos? Acompanhamos há anos Estados cada vez maiores Esmagando a iniciativa privada E conduzindo a nação Ao descalabro da estagnação E em especial No Rio Grande do Sul Em que vive das glórias do passado Com um presente insuficiente E um futuro incerto Gostaria muito Que o nosso fórum Fosse o fórum do Basta Que pudéssemos pensar Nossos problemas De forma pragmática Se processos e sistemas São tão importantes Para o crescimento De qualquer empresa Por que não aplicamos As nossas instituições? Pessoas Tanto na iniciativa privada Quanto no serviço público Podem ser qualificadas ou não Interessadas ou não Competentes ou não Mas e aí? Onde entra o papel do gestor? Quem deve identificar Essas lacunas? Quando? Como? O que se vê? E o que não se vê? Por que reclamamos Tanto de determinados setores? E por que reclamamos tanto? Por que não agimos? Quem tem essas respostas? Bom Estamos no momento De menos perguntas E mais respostas Simplesmente no nosso país Não temos transparência Não temos gestão Sequer temos gestão Das nossas vidas São trocas Favores Benefícios em que pessoas São alocadas Em funções desconexas Para a manutenção Do status quo E aí? Quem se importa? Quem faz alguma coisa? Cadê a meritocracia? Em um país marcado Pelo capitalismo de Estado Isso não é possível E o pior Continuamos sonhando Com a liberdade No seu Estado mais puro E esse é o debate Está posto O que se vê E o que não se vê Devemos agradecer Por autores iluminados Como Frederic Bastiat Aliás Debates estes Que não podem sofrer Qualquer tentativa De cerceamento De liberdade Cerceamento Pode ser uma palavra De complicada Então explico Cerceamento É não deixar o outro Manifestar sua opinião É bloquear a entrada De pessoas Que pensam De forma distinta É não ter argumento Não ter a inteligência Suficiente De entender Que debate De ideias É diferente De debate Entre pessoas E seus credos Que a personificação Transforma gênios Em seres irracionais Que uma sociedade Que acredita Que esmagar o outro Agredi-lo Persegui-lo É exercício De cidadania É voltar no tempo E acreditar Na escravidão E não podemos Ser tolerantes com isso Criamos o Fórum Do Basta Lembram? Pensem Só assim Crescemos Usemos nossa energia Para evoluir E não para destruir Grupos de jovens São inacreditavelmente Fortes E não podem virar Massa de manobra São valiosos demais Para isso Saibam que o melhor Que temos É a nossa liberdade Sem ela Acabou Perdemos nosso oxigênio Ouçam os palestrantes Do 26º Fórum da Liberdade De mente Completamente aberta Como o nosso logo Vocês se identificarão Com alguns Mais do que com outros E se ao final Tiverem crescido Intelectualmente O Fórum Alcançou o seu objetivo Agradeço em nome do IEA Aos patrocinadores Apoiadores Diretoria Equipe interna E externa E a todas as pessoas Que nos ajudaram A viabilizar o evento Agradeço também A cada palestrante Por ser tão especiais Para nós Lutarem por aquilo Que defendem Dignos do nosso aplauso E do nosso respeito Trabalham para mudar O Brasil E o mundo Acreditam naquilo Que julgam correto E isso é que o importa Cabe ouvirmos E debatermos Nossos palestrantes São um reflexo Claro Daquelas pessoas Que estão em um patamar De destaque Líderes E só por isso Estão aqui Se é que eu posso usar o só Por fim Não poderia deixar De referir A perda De uma grande Personalidade Margarete Thatcher Uma mulher Que administrou Seu país Para o mundo Não para si Ou para seus amigos É uma lástima Mas que seu legado Possa continuar Nos inspirando Obrigado Dando continuidade A essa cerimônia Procederemos agora A entrega do prêmio Libertas 2013 Empresário de Comunicação Então convidamos O presidente Do Instituto De Estudos Empresariais Michel Gralha Juntamente com o empresário Jorge Gerdau E o Rampeter Para entregar o prêmio Libertas 2013 Empresário de Comunicação Ao senhor João Roberto Marinho O prêmio Libertas O prêmio Libertas É concedido aos empreendedores Que se destacam Não, depois que entregar o prêmio Aplaudir eu leio Senão vai dar confusão Uma coisa de cada vez Agora sim O prêmio Libertas O prêmio Libertas O prêmio Libertas é concedido aos empreendedores Que se destacam no trabalho Pela valorização dos princípios Da economia de mercado E do respeito ao Estado democrático De direito Nesse ano Recebe o prêmio O empresário João Roberto Marinho Carioca João Roberto Marinho É o terceiro dos quatro filhos Do jornalista Roberto Marinho Empresário Presidente do Conselho Editorial Das organizações Globo Também é membro do conselho Do Instituto Millennium Iniciou a carreira como jornalista No conceituado jornal O Globo E atualmente controla a fundação Que recebe o nome do seu pai E cuida das emissoras de rádio do grupo A Rede Globo É uma das maiores emissoras De televisão do mundo Atualmente a emissora Cobre 98,44% do território nacional Atingindo 99,5% da população Com 90% de programação própria Falará a seguir o nosso homenajado João Roberto Marinho Boa noite a todos Meus companheiros de palco Membros do IEE Puxa, eu não estou habituado a falar com uma plateia Tão grande Quando Michel Gralha Me disse que Eu tinha sido escolhido Para receber o prêmio Libertas Eu confesso que eu relutei um pouco E pensei aqui comigo Poxa vida, mas nós jornalistas É que precisamos homenagear As pessoas que lutam pela liberdade A liberdade para nós É matéria-prima Mas ele me disse também Que eu estaria na mesma cerimônia Que o ministro Carlos Ares Brito Que está sendo homenageado aqui Esse sim Com muita justiça E isso é uma honra muito grande Para mim Estar ao lado dele Eu vou contar aqui uma historinha Que se passou no Rio de Janeiro Na inauguração do MAR No Museu de Arte do Rio O Museu de Arte do Rio Foi feito no Cais do Porto Pela Prefeitura do Rio de Janeiro E pela Fundação Roberto Marinho Nós nos orgulhamos muito do museu Está muito bonito Mas na inauguração Como estava prevista a presença Da presidente da República Do governador e do prefeito Como sempre Tinha várias manifestações em volta Tinham quatro movimentos diferentes Se manifestando Panelaço, barulho, discurso Enfim, as mais variadas reivindicações E críticas Inclusive ao museu E a presidente Dilma Quando falou Ela disse Ela fez um speech rápido E muito feliz Ela se referiu Ao prédio que fica Ao lado do museu Que era um prédio da Polícia Federal Onde ela esteve presa E ela estava dizendo Que como é impressionante Que o Brasil evoluiu Eu estive aqui do lado presa Hoje eu sou presidente da República E estou discursando aqui Com esse barulho E a cerimônia era no pátio do museu Que você ouvia a rua perfeitamente E eu estou discursando aqui Com esse barulho incessante De protestos E coisas que todos nós aqui Estamos achando natural E achando isso uma coisa normal Numa democracia Que coisa boa Mas nesse mesmo dia No final da cerimônia Nós todos saímos do museu Naturalmente Quando terminou E eu não sei se todos leram Na coluna do Merval Pereira No jornal O Globo Mas o jornal O Merval relatou O que se passou com ele Na saída dele No museu Onde ele Caminhando com a mulher dele Assistiu uma senhora Ser destratada Na frente dele Pelos movimentos Que estavam ali em volta Porque ele tinha que passar Pelos movimentos Para sair E quando ele estava chegando No carro dele Ele foi reconhecido Pelo pessoal dos movimentos E foi reconhecido E agredido verbalmente Com as piores palavras E ele empurrou a mulher dele Para dentro do carro Como ele estava com o carro Com o motorista Por sorte ali perto Entrou no carro Fechou a porta Pediu para o motorista avançar Chutaram o carro dele De todas as maneiras E, enfim Foram momentos Terríveis Que o Merval Passou ali Por simplesmente Ter uma opinião Escrever num jornal Diariamente E tudo Então, eu achei Que essa noite Era uma noite Muito didática Para falar sobre ela Porque Nós tivemos O exemplo Da presidente Dilma Que é um exemplo Fantástico E o reconhecimento Dela Do lidar Com opiniões Divergentes E tal Que isso é Uma coisa Importantíssima Na democracia Mas, ao mesmo tempo Tivemos Atitudes Absolutamente Inaceitáveis Para uma democracia Que pressupõe As opiniões Divergentes Mas o respeito Ao outro Então Eu Enfim Não preciso lembrar O que se passou Com a Ioani Sanches No Brasil Enfim E iniciativas Como essa São inaceitáveis E nós Não podemos Permitir Que isso Continue Acontecendo E temos A sensação De que Isso está Não crescendo Eu acho Que é um momento De reflexão E que Para nós Jornalistas Que estamos Sempre expostos Sempre emitindo Opinião Sempre criticando Sempre falando Do que está errado Portanto Nós estamos Sempre incomodando Não é agradável Ver a possibilidade De sermos Agredidos Na rua E Se isso Não parar Isso pode Tomar Um rumo Totalmente Inaceitável Eu Sinto Uma confiança Muito grande Nas instituições Brasileiras O Supremo Tribunal Federal A partir Do voto Magistral Do ministro Ayres Brito Consagrou Os princípios Da constituição Com relação A liberdade De expressão E Enterrando De vez A lei De imprensa Que foi produzida No regime militar E portanto Nós temos Muita confiança No ambiente Legal No plano legal Nós temos Muita confiança No congresso brasileiro Onde Prevalece Sempre a vontade Da maioria E Temos confiança Também na Presidente Dilma Que sempre Que pode Se manifesta A favor Da liberdade Diz que Prefere O barulho Das ruas Da imprensa Ao silêncio Dos porões Da ditadura Diz que O melhor controle Social Que existe Da mídia É o botão Do controle Remoto Enfim A presidente Tem reiteradamente Se manifestado Sempre a favor Da liberdade Total De expressão Mas Se a lei E o congresso Estão do nosso lado Existem minorias Que tem tentado Nos desestabilizar Seja por excessos Nas ruas Seja por Pelo discurso Esse De buscar Uma Regulação Da mídia Modernizante Que precisa se modernizar A regulação Da mídia Isso É um discurso Que tem por trás Toda uma tentativa De Eu não diria De censura Porque É mais sofisticado Do que isso A tentativa E vocês vão ver O que está se passando Na Argentina Num painel mais adiante A tentativa É de enfraquecimento Dos grupos Empresariais De mídia E ao se enfraquecer Esses grupos E torná-los Mais dependentes Do Estado Tirar A independência Que nós temos Hoje Graças a Deus E há muito trabalho Principalmente De meu pai Então Assim A minha fala É um chamamento A que Nós não deixemos A vontade Dessas minorias Prevalecer Sobre o desejo Da maioria Brasileira Com a qual Eu me Identifico Completamente Muito obrigado Dando continuidade A esta cerimônia De abertura Do 26º Fórum da Liberdade Anunciamos O nosso homenajado Com o prêmio Liberdade De imprensa 2013 Ministro Carlos Aires Brito Convidamos O vice-presidente Do Instituto De Estudos Empresariais Bruno Zaffari O empresário Nelson Sirotsky Para entregar O prêmio Ao ministro Carlos Aires Brito O que é isso? E aí O Prêmio Liberdade de Imprensa é conferido aos profissionais que preconizam pela liberdade de imprensa no Brasil e que se dedicam ao desenvolvimento do pensamento crítico. No 26º Fórum da Liberdade, o homenageado é o ex-ministro do STF, o jurista Carlos Ayres Brito. Formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, Carlos Augusto Ayres de Freitas Brito compôs o STF por nove anos. Chegou à presidência da corte, também foi presidente do Conselho Nacional de Justiça. Foi relator do julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental número 130, que declarou ainda em 2009 que a lei de imprensa era incompatível com a Constituição brasileira. Naquela ocasião afirmou que, abre aspas, quanto mais a democracia é servida pela imprensa, mais a imprensa é servida pela democracia. Autor de obras jurídicas e de poesias, também faz parte da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Sergipana de Letras. Foi considerado um dos 100 homens mais influentes do Brasil pela revista Época, no ano de 2009. Ouviremos a seguir o agradecimento do Prêmio Liberdade de Imprensa Carlos Ayres Brito. Parabéns. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Michel Gralha. E, na pessoa de sua excelência, o presidente Michel Gralha, eu cumprimento todos os dignos membros da mesa de trabalho. Cumprimento as demais pessoas presentes. E digo que me sinto pessoalmente feliz, muito feliz, muito contente por vincular o meu nome a um reconhecimento tão elevado, gratificante do ponto de vista cívico, democrático também. E apenas quero lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a plenitude da liberdade de imprensa em nosso país, o que fez foi aplicar fidedignamente, com toda a tecnicalidade, fundamentação, a nossa Carta Maior, a nossa Constituição de 1988. Ela, a Constituição, consagrou essa liberdade em plenitude a partir de pressupostos perfeitamente compreensíveis. A liberdade de expressão é mesmo, me permitam o jogo de palavras, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. E a imprensa veicula informações, notícias, é o foco por excelência, o locus por excelência do trânsito de ideias, de opiniões, conceitos, doutrinas, teorias, forma a opinião pública, ela implanta no país uma cultura do debate, homenageia, sobremodo, o pluralismo intelectual, a expressão artística, a expressão científica, a expressão intelectual, ou na linguagem da Constituição, que são a expressão constitucional, tem na imprensa, na imprensa livre, plenamente livre, o seu escoador mais natural, o seu veículo, por excelência, de manifestação. E quem sai servido com esse reconhecimento é o valor mais alto da democracia. Eu não me canso de dizer que a democracia é a menina dos olhos da nossa Constituição, que dela fez o seu princípio maior, o valor teto, acima do qual não existe outro, se não para fora de toda a positividade jurídica. Além de valor teto, é o valor continente, aquele mais abrangente materialmente, que se faz mais presente nos outros valores, é o valor da democracia, tudo mais é conteúdo dela. A democracia é uma espécie de fonte, de imã e de bússola ao mesmo tempo, parametrizando a atuação do governo e de todas as instituições. E o fato é que ela se autoexplica. A democracia é conferir a instância mais importante, que é o povo, o prestígio máximo. Democracia, já dizia Lincoln, é o governo do povo, pelo povo, para o povo. E ela, nessa perspectiva de fazer do povo a sua instância maior no plano axiológico, ela, a democracia, tem com a liberdade de imprensa um parentesco, consanguíneo, perceptível instantaneamente. A imprensa, na medida em que informa, noticia, divulga ideias, opiniões, nessa linha, a imprensa possibilita a cada indivíduo, a cada cidadão, a cada agente público, a cada órgão do poder também, a sociedade, na sua interesse, propicia aquilo para o qual todos nós existimos, a comunicação. Não é por acaso que está dito no capítulo próprio da Constituição, versante sobre os órgãos de imprensa, o título é esse, da comunicação social. Porque, instintivamente, nós existimos para nos comunicar, somos animais políticos, ninguém é ilha, todo mundo é península. E ninguém se comunica bem se não estiver bem informado, bem inteirado, ciente das coisas, consciente dos fatos, da trajetória de vida das pessoas, notadamente dos agentes públicos, de forma que até o voto precisa de informação para ser conscientemente conferido, conscientemente dado. E a imprensa é insubstituível como o espaço por excelência da informação, da crítica, do pensamento crítico, que é um pensamento emancipatório, libertário, desalienante. Não é só a imprensa, mas ela é símbolo, vivo, mais importante desse livre trânsito, dessa circulação mais desembaraçada possível, daquilo que concorre para as pessoas, os cidadãos, os agentes, volto a dizer, essas pessoas possam se comunicar com todo o desembaraço, com toda a liberdade. Há um paralelo, que me permito fazer rapidamente, entre a plenitude da liberdade de imprensa e a independência do poder judiciário. O poder judiciário é poder público, mas é independente. No próprio âmbito do poder público, não é governo, não tem do governo a função, mas tem do governo a força, a força de impedir o próprio desgoverno. O judiciário, pela independência de que desfruta, ele impede os desmandos, impede a desordem, impede o desgoverno. E se policia para isso, porque dá a última palavra decisória, é quem resolve os conflitos institucionais com definitividade, de sorte que ele mesmo não pode cair em desmando, não pode cair em desgoverno, ou não pode incidir em desordem, porque senão deixa de ser essa âncora mais firme, mais segura de confiabilidade nacional. O que faz o judiciário? O judiciário, que dá a última palavra, tem esse monopólio, não faz como dizia Rui Barbosa. Rui Barbosa, talvez gracejando, talvez querendo falar por um modo mais descontraído do fato de o judiciário decidir por último, ele falou, o judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, tem o direito de errar por último. Mas na psicologia dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não é assim, as coisas não funcionam assim. Exatamente porque o Supremo é o órgão de cúpula do judiciário, que o guardião maior da Constituição, o que decide sem possibilidade de recurso, se não para si mesmo, o Supremo se imbui de uma outra, super, mega responsabilidade para acertar, não é para errar. Quem tem a responsabilidade de decidir por último, tem o dever irrestrito de acertar, e não de errar por último. A imprensa também gozando, desfrutando dessa plenitude de liberdade, que significa uma pré-exclusão de censura, não há censura prévia, mas há responsabilização a posteriori, no plano das consequências. A imprensa é natural. Ali onde uma imprensa funciona com total liberdade, ela se autocritica, ela se convence mais e mais de que é a encarnação de um quarto poder. O fato é esse, a imprensa, pela sua capacidade de interferir no espaço de liberdade de terceiros, no gozo de direitos subjetivos de todas as outras pessoas jurídicas e até das pessoas físicas, a imprensa sabe do poder de que desfruta. O seu direito à plenitude de liberdade é um poder, é um, em uma palavra geminada, a imprensa desfruta de um direito, o poder, o poder de interferir na liberdade de terceiros, colocando, muitas vezes, em risco a própria reputação de terceiros, a imagem, a honra, a vida privada, a intimidade. Mas a imprensa sabe disso. Mas a opção é radical, a Constituição fez uma opção. Não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. E se os outros valores, como honra, imagem, vida privada, enfim, intimidade, são violados, eles comportam, de alguma forma, uma reparação, uma atenuação, uma compensação, até financeira. Mas garrotear, esvaziar, impedir a liberdade de imprensa é perpetrar um tipo de ofensa a um valor fundamental que não comporta reparação. Não há como reparar a violação à liberdade de imprensa, que tem por destinatária, em última análise, mais do que toda a população de um país, hoje, pela internetização da vida, é toda a humanidade, é todo o planeta. Então, a Constituição fez uma opção clara entre aquele bloco de bens de personalidade, imagem, honra, vida privada, intimidade, e o outro bloco de bens igualmente de personalidade, pensamento, informação, expressão, lato senso, A Constituição optou pela precedência, pela primazia do segundo bloco e consagrou a plenitude da liberdade de imprensa. O que não significa que a imprensa não vá fazer como o judiciário tem feito no gozo da sua independência, se dotando até o judiciário de um órgão interno a ele, órgão de cúpula dele próprio, poder judiciário, que é o CNJ. Ora, a imprensa caminha naturalmente para a criação de uma espécie de CNJ no seu âmbito. Eu vim aqui há um ano e meio, mais ou menos, ao Rio Grande do Sul, e o grupo RBS distribuiu um regulamento, uma cartilha, um estatuto de autocontrole, de autocrítica. E é para isso que caminha a imprensa, para o mais desembaraçado gozo da sua liberdade, de modo compatível com a assunção da mais irrestrita responsabilidade. Com isso, nós nos situamos no patamar dos países civilizados, dos países democráticos, dos países que homenageiam a liberdade de pensar, a liberdade de informar, a liberdade de se inteirar das coisas, sem o que não há consciência de nada. Muito obrigado. Ouviremos, a seguir, o hino riograndense. 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 Agradecemos as presenças de todos e damos por encerrada esta solenidade de abertura. Solicitamos a todos que, dentro do possível, fiquem perto dos seus lugares, porque daqui a alguns minutos estaremos começando o primeiro painel dessa noite. Lembrando também que, quem quiser, pode acompanhar essa transmissão pelo Twitter, arroba FL2013, arroba FL2013, essa é a hashtag. E se alguém está tweetando daqui e quiser usar essa hashtag, a gente também agradece. Hashtag FL2013. Rápida parada para reorganizar o palco e já voltamos.